Era Tó, Sajão O que faço eu, se não tenho o teu carinho? O que faço eu, se não tenho o teu beijinho? O que faço eu, se não tenho aonde encontrar? O que faço eu, se não tenho aonde encontrar? O que faço eu, se não tenho o teu beijinho? Eu não mereço, eu não mereço O que faço eu, se não tenho o teu beijinho? O que faço eu, se não tenho o teu beijinho? O que faço eu, se não tenho o teu beijinho? O que faço eu, se não tenho o teu beijinho? Era Tó, Sajão O que faço eu, se não tenho o teu beijinho? O que faço eu, se não tenho o teu beijinho? O que faço eu, se não tenho o teu beijinho? Ah, sou eu Diz-me onde eu sou Amar, é que? Me diz porquê, pelo amor de Deus Sabes que a mama teve o coração Eu não mereço Eu não mereço Foi muito pior Tem a dar de cagão A princesa da rainha do chão Eu não mereço 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 O que faço eu Se não tenho O que faço eu Se não tenho O que faço eu Se não pego a encounter O que faço eu Me diz porquê, pelo amor de Deus A mistura não me tem de coração Eu não mereço Eu não mereço Onde o senhor que vai dar de canhão Não precisa para arranhar no chão Eu não mereço Eu não mereço Eu não mereço